Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas vereadores, plateia aqui presente, guarda municipal que nos assiste, os dois blogs que nos apoiam, o blog do João Andrade e o portal do Araripe. Quero iniciar meu pronunciamento falando a respeito de um conceito que muitos têm com relação ao vereador. Eles acham que o vereador tem esse poder de construir obras e, no entanto, nossa função é uma função social em que elabora requerimentos, projetos de lei e envia para o executivo. Mas nós não temos esse poder de construir obras no nosso município. E dando prosseguimento a que a minha fala, senhor presidente, eu gostaria de abordar um fato bem interessante que é o programa Minha Casa Minha Vida, onde eu tive a oportunidade, nas minhas visitas, de conversar com alguns populares daquele setor que é o Divino Espírito Santo, em que eles solicitavam que aquelas quadras, que lá na realidade é quadra A, B, C, enfim, salvo me engano, são 10 ou 11 quadras e cada uma é representada por uma letra alfabética. Então, eles me pediam, Havana, vamos fazer uma transformação, fica melhor para nós identificarmos as nossas ruas e você estará prestigiando pessoas no nosso município, pessoas que contribuíram, pessoas que se doaram, tiveram sua parcela de contribuição, e aí nós estaremos homenageando essas pessoas no nosso município. Então, caros colegas vereadores e senhor presidente, na próxima terça-feira, eu estarei aqui com o projeto apresentando para vocês, pedindo apoio para que a gente aprove e assim aquela comunidade do Divino Espírito Santo seja beneficiada, que é um benefício. E nós estaremos também contemplando as pessoas que estiveram aqui no nosso convívio e que foram importantes. E, prosseguindo, quero deixar claro que aquelas pessoas foram beneficiadas com 450 casas que foram doadas às pessoas que não tinham uma moradia e isso foi uma grande vitória na gestão de doutor Everton, na gestão passada. Então, eu gostaria muito, assim, de ter o apoio de vocês para que a gente contemplasse e nomeasse aquelas ruas. Sem ter mais nada a falar, senhor presidente. Me concede uma parte? Concedo sim, vereador. Eu quero dizer aqui à vereadora que conte comigo nesse projeto. Está de bom tamanho, vou votar no projeto. Acho que nada mais justo, e eu sempre tenho debatido isso, nós temos que criar a nossa história. Primeiro, eu lembro que não pode colocar o nome de pessoa viva. E depois, lembro que aquelas casas foram feitas no governo de Jerôncio. Vereadora, a palavra é. Cê da parte, vereador. Vereadora, a senhora está de parabéns. Inclusive, eu quero até aqui aproveitar o momento, vossa excelência, e nada mais do que justo, como meu colega vereador Serra Brugues falou, que não colocar o nome de pessoas que estão vivas aqui em Trindade. Mas seria importante que também a gente poderia, vereador João Leucaide, relembrar esses vereadores que estão ali no quadro, alguns que não estão mais junto com nós aqui nessa terra. Então, que possamos homenagear esses vereadores que passaram por essa casa, em cada rua daquela. Seria importante demais, vossa excelência. Sim, sim. Vereadora, só mais uma parte. Agora, veja só, nós tivemos aqui nesta casa uma coisa interessante. Nós tivemos, nós temos o nome de uma rua, que é vice-prefeito Rodrigo, e temos o nome também de outra rua, é vereador Rodrigo. Então, nós temos um nome, não é que ele não mereça o que há, o que bê, não mereça não. É porque fica difícil. Chega uma correspondência, você vai entregar em qual rua? Se tem duas ruas, vereador Antônio Rodrigo é Gondim. Então, a gente tem que ter um cuidado também, para não ter a duplicidade. Esse aí que é o importante. Obrigado, vereadora. Só engrandeceu o nosso discurso. E, para finalizar, eu vou citar alguns nomes de pessoas, vou citar só algumas, que a gente já tem alguns nomes, e quero até compartilhar, porque esse projeto, quando chega a casa, não só é de um vereador de forma isolada. Se ele for votado e for aprovado, ele passa a ser dos 11 vereadores. E quero até compartilhar com vocês esses nomes, para não dizer que foi um projeto só da vereadora Havana. Concordam comigo? Se eu adoro compreu, que era dono daquela região, eu estou nisso. Se eu adoro compreu, aquela região não era dele. Se eu adoro compreu, que aquilo ali era tudo dele, nada mais justo, até a avenida principal, que eu não dê. Se eu adoro compreu, porque os terrenos eram dele. Então, na próxima... Com certeza, sou autora, mas, a partir do momento que eu semeio esse projeto na casa, ele deverá ser compartilhado com todos. Está certo? Sem nada mais a dizer, tenha uma boa noite, e até a próxima terça-feira. E aí, com certeza...